Sabe aquilo tudo que a gente viveu Não consigo esquecer Nenhum segundo Tenho seu perfume na minha memória Quero ter você No meu mundo Eu não paro de pensar No que você falou Que tem uma canção Sempre que ela toca Você me lembra E fica olhando as fotos De nós dois Eu quero te dizer Que tudo que me fala Mexe comigo E essa distância ruim Só nos causa dor Sabe aquilo tudo que a gente viveu Não consigo esquecer Nenhum segundo Eu tenho seu perfume na minha memória Quero ter você No meu mundo Eu não paro de pensar No que você falou Que tem uma canção Sempre que ela toca Você me lembra Você me lembra E fica olhando as fotos De nós dois Eu quero te dizer Que tudo que me fala Mexe comigo E essa distância ruim Só nos causa dor Só nos causa dor Eu tenho seu perfume Eu tenho seu perfume Eu tenho seu perfume Obrigado.